Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, meu amor. Brasil! Vocês, tudo bem? A partilha do A, Jornal André Amorim, o Jornal X, notícias até o fim, edição 2022, de hoje, sábado, no 7 de julho, no 12, vamos fazer chefe. Nelie, o avineiro, os meus apelhos, pico jogador, se lido, que chegou ao ano. Chegou aqui. 20 dias para a invasão, é, o governo porta-pouco. Na sessão de mulher, a Inglaterra ganha-se. Essas outras notícias de Capitulino, os meus apelhos, o governo da notícia, o Natinho do Chico, e copia a dia no dia. Hoje, em sábado, o sexto, a posição de hoje no dia, para as frigidezes e do escorso. Revista no Flávio, o edição que vai por dois passos a ser na semana. Amanhã, gratis. Amanhã, tem cartela bonita especial. Comissão que o meu fim, diz que o Jornal X, só pode ser, mas não tem regra. O Jornal ainda morre, coberta. Essa é a outra notícia que você vai saber. Vamos lá, o Jornal André, o Jornal está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E o domingo, o Jornal Dia custou R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. E o dia! Compadre gay. Era bem cedinho e seu tio resolveu visitar o compadre no sítio vizinho. Quando chegou lá, viu que tudo estava muito quieto, o chamou. Mas ninguém respondeu. Tio então resolveu entrar na casa, pois a porta estava só encostada. Foi em silêncio até o quarto do compadre, para ver se estava tudo bem. Quando passou pelo corredor, viu que a porta do banheiro estava entreaberta. E flagrou seu compadre na maior masturbação. Estava até então gemendo. Estava até gemendo. Resolução de mansinho da casa, esperando a varanda. Quando o compadre saiu do banheiro, seu tio fingiu que estava chegando naquela hora. Ao sítio foi logo dizendo. Ô compadre! O mundo é cheio de coincidência mesmo. Estou chegando nessa hora e nem chamou ainda. Já vim de cara com acendo a porta. Mas o mundo é cheio de coincidência mesmo. Sabe o que eu estava pensando em você faz 5 minutos? Faço não, compadre. Verdade, homem. Pela mãe de Deus. Não faço nem, compadre. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. 20 dias de paralisação. Greve. Governo corta ponto. Medida será aplicada a servidores CDF que não justificarem a ausência. Negociações continuam. E 31 de agosto é o limite para o Planalto enviar ao Congresso o projeto de orçamento, incluindo o ajuste. Sindicalistas ameaçam ampliar o movimento. Detalhes na página 19 do seu jornal o dia. Na página 20 da Seção Economia, idoso vai estacionar de graça nas vagas do Rio Rotativo. Nas páginas 6 e 7 da Seção Rio de Janeiro, incêndio em Copa, força-tarefa atuar a fiscalizar construções antigas na cidade. Na página 10 da Seção Rio de Janeiro, radar contra a bala perdida chega a Tijuca em duas semanas. Na Seção de Mulher, a Inglaterra ganha o jogo da moda. As vésperas da Olimpíada, a terra dos Beatles inspira estilistas e looks com o toque ok. Ainda no De Mulher, Marcos Caruso, em dia de laleco, pega a Jacaré no Leblon. Na Seção Ataque, Deli Alvinegro. A torcida do Botafogo lutou ao Porto Galeão Torjubim, lá na Ilha do Governador, para receber Sidorff, maior reforço para o Brasileiro. O jogador que ficou emocionado vai hoje ao Engenharam ver o jogo contra o Bahia. A Ilha do Sidorff, que é, ou Sidorff, que é casado com uma brasileira e tem filhos. E a esposa torcida do Botafogo, porém, que é o pai. E agora, as notícias do site do Fuxico. Confirmado. Pedro e Leonardo deixam o hospital na segunda-feira. O cantor sairá do ser libanês às duas da tarde. Acompanha pelo pai, o cantor Leonardo. Boa notícia. Depois de passar dois meses e meio internado, Pedro e Leonardo deixaram o hospital ser libanês na região central de São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 9. Está mesmo confirmado. O Pedro sai do hospital na próxima segunda-feira, às duas horas da tarde. Quem vai descansar é o pai e os dois saíram juntos. Explica a assessora, é de cuir ao Fuxico. Pedro sofreu um grave acidente de carro na manhã do dia 20 de abril, quando voltava de um show em Liberlândia e ia para sua casa em Goiânia. Cansado, o rapaz adormeceu ao volante, perdeu o controle do carro e capotou. O cantor passou por momentos bem complicados. Passou por uma cirurgia para conter hemorragia. Sofreu uma parada cardíaca. Foi transferido de Goiânia para São Paulo. Passou por uma trachotomia e ficou em coma por um mês. Depois de acordar, Pedro ainda passou por uma cirurgia na perna para corrigir uma fratura. Segundo a assessoria, Pedro passou muito bem nos últimos dias. E até comemorou o título do Corinthians na Copa Libertadores da América na quarta-feira, dia 4. Ele está ótimo. Como o corinthiano roxo assistiu ao jogo na quarta-feira, acompanhado pela mãe e pela esposa no seu quarto no seu libanês. Ficou feliz demais com a conquista do seu time e comemorou bastante, disse Ed. Apesar de confirmar a saída de Pedro para a próxima segunda-feira, a assessoria informa que o local para o qual o cantor será levado não será divulgado, para que ele possa descansar sossegado e aos poucos retomar sua vida normalmente. Família de My Boy adota a lei de silêncio. O eixo da Plastra da Globo permanece em coma induzido. Os familiares de Moacil Filgueira Pinto, popularmente conhecido como My Boy, preferem não falar sobre o estado de saúde do eixo da Plastra da Globo, que tentou suicídio na semana passada e permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A reportagem de Fuxico tentou várias vezes um contato telefônico através de números diferentes familiares. Sem sucesso ontem, sexta-feira, dia 6. Pessoas que trabalharam com ele na Globo também preferem se calar. Em seu trabalho mais recente, na produtora Dream Music, onde ele participou da gravação de TV gospel de Perla, também perde o silêncio. Talvez, por todos, preferiu manter a imagem de My Boy, conhecido por ser um profissional alegre e competente. My Boy tomou o veneno popularmente chamado de chumbinho e deixou uma carta culpando a TV Globo por seu ato, já que ele estava de licença há alguns anos por problemas de saúde. Em seu perfil no Facebook, Moacil mostra bastante determinação e vantagem de viver, contrariando a carta que deixou antes de tentar colocar fim à vida. Confia como ele se autodefina. A vantagem de vencer na vida sempre foi muito grande. E a palavra não sei se existir em seu vocabulário. Tudo que lhe ia perguntar, dizia que sabia e recorria aos amigos para aprender, para que lhe ensinassem. Nunca deixou de cumprir uma tarefa ou algo para o qual foi a contratar. A obstinação fazia parte de sua personalidade. Nunca me dia esforço para realizar os seus planos ou para ir atrás de seus sonhos. Queria fazer todos os programas que pudessem, bem como os shows. Ele gostava de desafios. Ah, desafios for a mola propulsou em sua vida, escreveu My Boy. Na página, o Sona Plástica também relata que abriu a própria empresa, a Fire & Earth Produções Artísticas Limitadas. E com ela fazia paralela ao trabalho na Globo. Produções de shows, crevações de DVDs e produções de CDs, além de prestar serviços de assessoriais de impressão. My Boy começou a carreira na Rádio Guarabá do Rio de Janeiro como programador. Hoje a Rádio Guarabá é a Rádio Bandeirantes. Na Globo foi em 29 anos desde sua chegada na Missão Caioca, em 1971, quando trabalhou com o Chacrinha. Em 1986 passou a trabalhar com a Xuxa em seus programas diários. Passou ainda pelo Caldeirão do Hulk, Domingano Faustão, Videogame, Queira-se Esperança, Festival de Verão de Salvador, Som Brasil, Gente Perfeite, Amor e Sexo, além dos especiais de Alberto Carlos. My Boy transitou também pela extinta TV Tupi, onde trabalhou com Flávio Cavalcante e J. Silvestre. A Fazenda 5 Gretchen abandona o reality. Cantora toca o sino e pede para sair do confinamento. Em várias ocasiões, Gretchen comentou com o Viveria e o Lujo que queria sair da fazenda e desistiu da disputa pelos R$ 2 milhões. Depois de tantas ameaças, a cantora resolveu fazer isso na madrugada de hoje, sábado, dia 7. A Rainha do Regulado tocou o sino logo no começo da festa da semana, mas ainda aproveitou bastante a balada. Depois disso, a participante se despediu dos companheiros de confinamento com muita emoção. Em seguida, a competidora saiu do programa. Bom, aqui, a profissão da Fazenda está tentando, está tentando, a Graciane Barbosa, para que ela entre no lugar da Gretchen. E entre por uma cifra alta, viu, no lugar da Gretchen, né, para competir com a Viveria e a Lujo que já está lá na Fazenda. Rapaz, mas isso deve dar um ibope se a Graciane entrar na terça-feira. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, a Fazenda. Nicole Baus diz que suspeito estar com doença venéria. A esponiquete sente ardência, o Inar está com ferida na gentalha. Nicole Baus reclamou que está sentindo ardência, o Inar, e que pintou uma ferida lá, e suspeito estar com uma doença venéria. O incômodo surgiu depois da depilação, e de a modelo usar um creme. Quando fui fazer xixi, eu quase chorei. Ela está pura ferida, mas a gente me olhou sozinho, contou a esponiquete em conversa com os piões na madrugada, é... nesta sexta-feira, dia 6, quer dizer, de ontem, né? Contudo, a esponiquete brincou com a situação. E agora, meu pai, como é que eu vou tocar o cim e falar que estou com um negócio com ferida? Eles vão achar o quê? Perguntou a modelo, provocando gargalhadas. No bate-papo, na parte externa da casa, Nicole contou que se sentiu incômodo após se depilar no banheiro reservado, única parte da casa, sem as câmeras instaladas. A pior admitiu que se depilou e foi direto ao quarto, para não ficar muito tempo dentro do banheiro e atrapalhar outros piões que estivessem apertados. O grande problema, porém, aconteceria minutos depois. Nicole relatou que após o Inar, sentiu muita ardência e ficou bastante preocupada. Ela não disse de quem era o creme. Não é a primeira vez que um assunto assim tão íntimo e delicado corre no nome de Nicole. Em fevereiro deste ano, o jornal Caioca publicou nota dizendo que um churro na genitalia obrigou a modelo a procurar tratamento para a infecção. Aí está entre os dez assuntos mais comentados do Twitter. Agora, só uma opiniãozinha. Será que não é candida? Porque se for candida, realmente é melhor tratar mesmo. É melhor tratar ou com remédio de homeopatia, ou então remédio de... enfim, né? Ou então outro remédio aí. Ela está... Bom, mas enfim, né? Bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal, o demorinho, a edição de 2022 de hoje... Ah, o René do Mano do Lá, sei lá, né? Edição de 2022 de hoje, é... Sábado, dia 20 e... E... Dômeilu, já fete a ciência, não é o nosso paseo... Fua. Ooh... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.